Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas Eu estou aqui na Marquinhos Tintas e hoje eu não vou bater um papo com Marquinhos não, porque a gente tem uma confidada pra lá de especial, a Djuna Paxi, que representa a cidade de Indaiatuba em vários concursos de beleza, que inclusive ganhou agora o Miss São Paulo Terra, que é presente hoje aqui, né Djuna? Djuna, olá a todos, sim, eu ganhei o Miss São Paulo Terra e agora eu vou representar o meu estado no Miss Brasil Terra, que acontecerá em abril e vai ser em Minas Gerais. Djuna, e nesses concursos você conta com o apoio de vários parceiros, né? Sim, pra ir pro Miss São Paulo Terra eu contei com o apoio do Marquinhos Tintas e Marmorinha Euxoa, que foram essenciais, sem o apoio deles eu não conseguiria ter ido pra lá e eu vou ser eternamente grata a Marquinhos Tintas e Marmorinha Euxoa. É isso aí, Djuna, então parabéns pra você, boa sorte no próximo concurso e é a Marquinhos Tintas colorindo a sua vida! Marquinhos Tintas colorindo a sua vida!